Olá pessoal, para aqueles que me conhecem sabem que eu adoro andar de moto mas o que mais me encanta andar de moto é estar com os amigos beber uma cerveja, chegar nos novos locais, conhecer novos locais novas pessoas, fazer novas amizades eu vou mostrar um breve vídeo que eu fiz numa dessas viagens para a Califórnia eu tenho um sonho, em 2018 fazer um tour com novos participantes do blog mais 50 numa viagem para a Califórnia, quem topa? Bora lá? vamos lá pessoal, colocar uma bandana colocar o óculos de sol pegar o capacete e sair por aí vamos lá? Bora lá? Quatro! Não esquece de essa música e se derrubou Sensacional, palmas! Fácil! 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 É Belão, valeu, parabéns Mais uma nossa Mais uma Temos saúde e paz Mais uma Beleza Grande amiga Valeu 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 Não, não, não Obrigado Obrigado Tá batidado Ele é rock Rock Nossa É perfeito das câmeras Aqui É 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 Boca da you, mothafucka!